salve salve rapaziada eu sou alemão esse é o canal quilometrados e manos hoje o vídeo vai ser um tutorial porque eu vi que a galera tá mano batendo muito cabeça para baixar conta no meu nexus mano e meu brotherzinho aí meu parceiro me pediu para tá né mano deixa eu só ver o que tá pegando aqui ó a oca beleza o meu brother me pediu né mano tô gravando pelo canão tô usando o action porque é o tutorial e manos não tem porque tá usando o action é chegar aqui você vai baixar o aplicativo mano vai chegar aqui embaixo você vai no seu volante você vai dar um clique no volante beleza pode ver que eu já tenho aqui né meu automaticamente ele já vai começar a ver os jogos que que no caso eu o meu o meu gta ele 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 é ele dá para jogar no volante porque eu configurei mano eu configurei o mod para jogar o gta no volante entendeu por isso que aqui ó ele já ele já encontrou a gente dá um ok ó automaticamente ele já vai fazer a leitura e você já vai ter aí mano o as configurações né do dos jogos beleza pro mais summer car mano você vem aqui ó você vai estar no mais summer car beleza você vem aqui ó em volante da duplo clique nossa duplo clique mano você vai dar um duplo clique beleza com o botão esquerdo do mouse e você vai pegar sensibilidade em vez de 50 você vai por nos nos 40 aqui mano beleza e ó a força de centralização da mola você vai para 20 por centro porque mano porque o volante é que vocês não estão vendo porque eu desabilitei a câmera né eu sou um animal mas o avô fica muito mais na mão muito mais durinho né mano e muito mais condizente com a vida real beleza beleza agora vamos para parte 2 mano qualquer dúvida você me pergunta não tem segredo de configuração você vai dar um ok tá aí ó configurado o seu volante mano né dá para configurar ele para cada vou virar ele para cada vou virar ele para cima eu tô brincando eu vou morrer mano então vamos lá agora aqui a parte 2 né mano vamos criar conta na né no nexus e manos não é o bagulho não é pago tio tá ligado alguns mods mano os caras liberam para alguns youtubers mas mano não é pago então bora criar conta no nexus e aqui vocês vão baixar os seus dash mas mano eu vou parar de mandar link mediafire vamos lá mano bom rapaziada chegando aqui mano a primeira coisa que vocês vão fazer né mano é vim aqui ó e pesquisar nexus mods né mano peraí que tá em caixa alta nexus mods nexus mod manager né vou colocar assim ó nexus mod beleza nexus mods e community é primeiro aqui ó primeiro link você vai entrar beleza tá aqui ó mano é vou dar uma dica para vocês mano ó para vocês não bater em cabeça botão direito do mouse traduzir para o português traduzindo beleza mano traduzida eu já tenho minha conta mas aí ó você vai vir aqui ó e registro mano beleza indo em registro que quiser vai fazer agora registrar agora mano para você ter acesso a todos os benefícios da nexus mod então ele vai falar para você ó é passo 1 escolha o pacote pacote de compra é beleza você vai colocar aqui ó criar conta em português do Brasil você vai pular mano a parte do pagamento velho já era username né mano aqui eu já tenho a minha conta aqui ó então eu vou eu coloquei como vinho alemão você vai colocar o seu endereço de e-mail né no caso aqui ó vinho alemão é arroba 1915 arroba gmail.com é a senha e você vai confirmar a senha aqui ó você vai pular para baixo ó é o aqui ele tá falando que esse e-mail está em uso então não dá para mim criar outra conta com o mesmo e-mail porque já é o meu e-mail tá ligado mas eu vou mostrar para vocês mano a parte aqui ó vocês vão colocar o seu e-mail vocês vão colocar a conta o password você vai confirmar aqui você vai colocar se você é masculino feminino se você não quer colocar você não quer colocar nada beleza aí aqui mano vai perguntar vai fazer ó é uma pergunta de registro você vem ó traduzir para o português e que continente está alemanha você vai ali mano vem aqui ó mano Google tá ligado ó e pergunta para o Google mano em que continente fica a pode ser qualquer pergunta eu tô fazendo isso para ensinar tá mano Alemanha o Google vai te falar Europa beleza você volta aqui ó mano escreve aqui ó Europa muito simples muito fácil você coloca eu não sou um robô ele vai te mandar umas perguntas aqui ó selecione todas as imagens onde tem palmeiras então aí você vai colocar Palmeira 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 eu não sei se isso aqui é Palmeira mano eu entendo de carro eu não entendo de Palmeira e verificar beleza beleza acertei tudo certinho li e aceito os termos criar conta em português do Brasil beleza que que acontece mano eu já tenho a conta então ó ele vai é foram eu é foram erros encontrados porque ó o seu e-mail já está em uso no caso de vocês mano já vai vir a parte de confirmação e confirmação velho então sempre na hora que você tiver uma dúvida você dá um botão direito do mouse vem aqui ó e traduzir para o português beleza como eu já tenho a conta e não consegui para aí tá para três mano eu não tenho outro e-mail para para estar ensinando vocês aí tá para três mas é só você confirmar mano beleza confirmado feito isso você vai vir aqui ó sair vai lá na conta do Nexus Mods né mano chegou na conta do Nexus Mods aqui ó você só vai dar um login vai aparecer aqui ó o seu e-mail e sua conta você dá um sim motocicletas você vem aqui ó parte das motocicletas avançar faixa de pedestre você seleciona todas ó pã 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 dá um verificar ele vai dar aquela leitura e pã né mano tá aqui ó quilometrados seguindo em up e você tem acesso mano a todos os mods do Nexus Mods aí ó se você quiser baixar o Ranker 1 por exemplo você vem aqui ó no Ranker 1 né é a aqui tem mano né o número de a outra coisa né mano porque a gente não fala a língua dos caras né então mano pelo menos eu não falo né então aqui tem os votos e tal ó mano o o que você pode né imagens do do mod de como ele pode estar ficando né mano ó o enfim né velho mostra aí para vocês ó o power de potência o peso né o preço que você vai pagar ele aí mano pra pra tá no jogo tá mano aqui é tudo de graça velho eu já tenho esse mod mano mas né mano deixa eu ver aqui se dá para mim baixar ele de novo como eu já tenho como se tiver bom eu já tenho não dá para baixar de novo ele vai aparecer aqui para você é vou pegar um mod que eu não tenho que aí eu agora eu consigo mostrar para vocês como é que vocês baixam ó mano tá que eu tenho todos velho aqui ó tampa do combustível mano do do sai do do Satsuma beleza aqui esse mod eu não tenho então você vai vir aqui ó em manual ele vai dar carregando beleza você vai vir aqui ó mano não vai aqui no benefícios prêmios prêmios porque você não quer pagar você você tá no gratuito certo então você vai dar um baixar aí ó já tá baixando o seu mod mano beleza baixou o mod você vai vir aqui ó diminui joga ele lá na área de trabalho né mano fecha vem aqui ó botão direito do mouse extrair arquivos ok ele já vai aparecer aqui ó mano esse aqui você já pode jogar no lixo beleza fazer a lixeira dá um duplo clique aqui ó mano seleciona os dois botão direito do mouse e recorta mano vai lá no mano lá na sua pasta mod do my summer car mano peraí que eu tô meio bugado eu tô acabei acordar velho peraí eu já entrei na arquivo de aqui no meu 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 meu mano é tanto bagulho velho vai tanto mod ó mano aí você vê aqui ó na pasta mod botão direito colar já vai tá lá ó vai aparecer o a sete lá embaixo Chofu e o Cur, beleza, mano? Mano, é tanto mod, velho, que eu não sei como esse jogo ainda consegue, eu consigo rodar ele. É porque o PC tá bem legal, né, mano? Tá dando pra manter o FPS bem alto. Mas é um jogo muito mal otimizado, velho. Não liguem, mano. Não fiquem em desespero, porque o jogo é mal otimizado mesmo. É normal, viu, meus brothers? Então, é daquele jeito. Vamos aqui em meu canal. Mano, estamos aí com 1.920 inscritos, mano. Então, perguntas e respostas. Espero ter ajudado, rapaziada. Espero aí que a galera tenha curtido. Porque, mano, eu vejo que vocês estão com muita dificuldade de baixar o Dust, alguns outros mods. E aí, agora com a conta da Nexus, eu não sei se eu vou poder deixar esse vídeo por muito tempo. Pode ser que os caras meio que buguem. Mas tá aí, mano. Pelo menos eu ensino vocês a tá baixando o próprio Dust, mano, né, mano? E aí, ajuda aí a galera que me pediu, como vocês vão ver agora. Arthur GT, 7, né, mano? Cheguei. Aquele salve pra você, Arthur. Tamo junto, né, velho? Ó, a galera gostou de você, mano. Já chegou com quatro pés no peito aqui, ó. Beleza? Cleiton Silva, você é louco, mano. É... Espera. Onde eu tava? Não mais pra mim as dicas, tá ligado? Você é louco. Cleiton, aquele salve pra você. Aquele salve pro Alan Crazy. Tá turbinando o Dust, mano. Tô turbinando sim, mano. Porque o Dust ficou muito fraco. Ambra Aparecida Souza, que é um salve pra você. Top nota meu, ó. Essa aqui é top nota milhãozão, né, mano? Ambra, da hora, mano. Eu adoro... Eu adoro ver, mano, a mulherada, velho, gostando de gamer, mano. É um bagulho muito louco. Porque, velho... É... Sem palavra. Obrigado, Ambra. Fica com a gente aí. E, mano, continua... Continua interagindo. Qualquer dúvida, a gente... É... Sana aí suas dúvidas, beleza? O Vitor Davi. Aí, moleque. Eu fiz o bagulho pra você aí do... Do G29... Do G920. Porque eu vi o comentário agora. Eu resolvi gravar. Beleza? O Vitor Hugo de Assis. Que é isso, Alemão? Jogando merda na inspeção? Mano, com a atualização, velho... Se você jogar merda na inspeção... Você ganha 40% em tudo que você compra ou faz no Flertari, velho. Então, vai lá, mano. E taca merda. Taca tudo. Taca tudo que dá pra tacar na inspeção, mano. Porque o Flertari agora... Com a atualização também... Ele tá acertando muito nos... Ele tá acertando, velho. Como faz os baratos, tá ligado? Então, mano... Ficou muito bom, velho. Agora, com a atualização... O Flertari virou um mecânico de primeira. Pode ver que até a mecânica mudou. Beleza? Tamo junto, mano. O caminhão ficou top. Legal. O VG Gameplays. Estou aprendendo a fazer mods. Legal, VG. Ó, é difícil. Você bate cabeça, mano. Mas quando você acertar o primeiro, velho... Igual a lombada, mano. Eu tô fazendo uma lombada... A física já tem. Mas a lombada não aparece, velho. As lombadas não aparecem na cidade. Isso tá me deixando louco. Mas a hora que aparecer, mano... Velho, pronto. A gratificação é tão grande. Então, mano... Continua. Não desiste. Porque daqui a pouco você tá criando mod melhor que eu. Melhor que, mano... Melhor até que o Flatout, velho. Demorou? Tamo junto, mano. Vitor Davi. Ensina aí pra gente. Tá ensinado, moleque. Felipe BR Gamer. Manda um salve pra todos que jogam mais Summer Car. Aquele salve pra todos que jogam mais Summer Car. Inclusive pro Felipão aí. Que pensa em todo mundo, moleque. Moleque, gente boa. Gente fina. Moleque, que bom, né, mano. Ali, Manuís, seus saves são muito bons. Mano, ó... O save, vocês tem que esperar o flerta ligar, velho. Quando o flerta ligar, pega o carro e vai testar. Aqui o carro ficou punk rock, mano. Acabei de testar ele. Sem o turbão, hein, mano. Sem o turbão a gente conseguiu bater quase, velho. O limite do jogo, velho. Sem o turbão, mano. Então pode esperar o carro chegar. Uma dica. Tira o banco. Coloca os bancos que tá dentro do flertar aí lá. Coloca os bancos, né. O concha e o cinto de três pontas. Tá arrancando o banco do passageiro fora, beleza? Tamo junto. Vitor, Davi, Davi. Beleza, aquele só vim pra você, né, mano. E em L. Alemão, tem como baixar o mod desse carro sem pagar a conta do Mods Next? Tá respondido, meu brother. Esse foi pra você também, mano. Eu vi os dois comentários. Resolvi fazer esse vídeo. Eu tava fazendo gameplay porque eu tô comprando o jogo Resident Evil 2. Então, mano, eu tava já fazendo uma gameplay dele. Eu falei, não, mano. Eu vou ajudar meus brothers. O que que fazer gameplay, meu? Ou eu vou ajudar quem tá precisando aí. Quem tá querendo, me ajuda aí, mano. Você tá ligado que eu dou preferência pra vocês, né, mano. Renan Garcia. Obrigado pela dica de desligar as luzes. Me ajudou muito. Que isso, mano. Eu tô aqui pra ajudar, velho. Eu não preciso que o meu viola é especialmente. Mas eu sei que vocês tão precisando. Aí muita gente precisa. Então, velhão. Eu vou tá ajudando sempre que possível. Sempre que der pra mim otimizar o jogo, eu vou otimizar pra vocês. Beleza? É, X-Gamer MG. Essa roda aí, preta, ia ficar top, hein, mano. Pinta elas. XG. X-Gamer. Eu pintei. Ficou uma bosta, mano. Eu não vou nem colocar em vídeo, velho. Ficou zoado. Ficou bugadão os parafusinhos lá, mano. Não virou, mano. Mas valeu a ideia. Eu pintei. Mano, eu só não vou trazer em vídeo porque, velho. É perder tempo. E, mano, além de tudo, buga o jogo na beta experimental. Machine Play. Salve, Dolinho. Seu bichão, hein, mano. Você traz demais. Tamo junto, Machine. Machine, é nice. Aquele salve do Dalinho que não, mano. Não, Machine. Machine é meu parceiro da madrugada. O Ronaldinho DH me abandonou, mano. Ele sumiu, né, velho. Acho que, mano... O cara me deixou, velho, falando. Não deixou nem o bilhete, mano. Tô brincando, rapaziada. O Ronaldinho tá trabalhando muito. E esse é o motivo aí de até não tá fazendo vídeos. Beleza? O Vitor Davi Davi, velho. Ô, alemão, quando você vai fazer o sorteio do My Summer Car pra gente? Eu já ia fazer. Mas eu falei que, mano, se tivesse cobrança, eu não ia fazer. Ia demorar mais. Agora vou esperar mais. Inclusive, mano, vai rolar mais pra fazer mais sorteios também do Forza Horizon 4. Só porque cobrou. Eu falei, não me cobra, mano. Eu não... Daquele jeito, velho. Eu não gosto de cobrança. Eu não sou youtuber, o canal não é monetizado. Eu não monetizei. Eu não tô tirando dinheiro aqui. Desculpa a tosse. De vez em quando eu vou fazer uma surpresa pra vocês, mano. Beleza? Mas não me cobrem. Não é minha obrigação, velho. São gratificações que eu dou porque eu sou muito grato a esse hobby que eu tenho, né, velho. E aquilo, ó. Cheguei no trampo agora. Oito horas da noite. E vim fazer aqui o tutorial porque eu vi que a galera tá precisando. Vou editar o vídeo. Eu vou querer que esse vídeo ainda saia hoje até as dez da noite. Beleza? Beleza? Tamo junto, mano. Vinícius Santos Leite. Cheguei. Chegou chegando, Vinícius. É nóis, moleque. Você tem quase meu nome, mano. Meu nome... Por um nome aqui, ó, velho. A gente não é irmão gêmeos de nome. O Cutter Wolf. Engraçado. O meu PC roda jogos mais pesados, mas é o Mercado que é um jogo leve. Brother, o bagulho é louco. Mano, eu tenho jogos no meu computador. Com 70, 80 gigas, mano. O My Summer Car tem 780 megas, velho. 780 megabytes. Ele instala em 30 segundos, mano. E é o jogo que tem menos FPS. O meu CSGO bate 1200 FPS, mano. Você tem noção, velho? Eu jogo no Ultra, batendo 1200. É, mano. Lógico que com a placa... Mas, mano, o My Summer Car é mal otimizado, velho. E tem computador bosta que o My Summer Car roda melhor do que todos os nossos. Porque, mano, é uma configuração muito louca que o criador fez. Que eu não entendo nada até hoje. Que ele, mano, ele otimizou o jogo para uma... Que nem para Intel, por exemplo. Ele já não casa tanto quanto para AMD. Dá uns bagulho louco. Mas não vou enrolar muito, mano. Por enquanto... Daqui a pouco está saindo o jogo, mano. E quando sair, aí vem a otimização mesmo. A Miss Test vai aí... Vai quebrar tudo, mano. Só que o jogo vai lá por 160 reais. Eu já vou avisando. Compra pelo Steam porque está 27. Canal Castro, quilometrado. Você deixa meu dia cada vez mais feliz, mano. Manda salve. Ah, moleque. Ah, mano. Na moral, mano. Ah, não. Esse moleque é foda. Ah, mano. Vai para o topo, tio. Você é louco. XGamer, aquele salve. Imagina, eu já falei. Oh, pro Chicão, mano. Chicão, o que aconteceu, mano? Você estava preso, velho? E aí? Está firmeza, mano? Estou de boa em você. Taliz Alves Ferreira, aquele salve para você. Lux Driver, mano. Aquele salve para você, meu brother. Tamo junto. Noob Gamer, o meu FPS pode fazer o que for. Vai estar sempre nos 20. Noob, tem alguma coisa errada com a sua máquina. Se você olhava, mano. Porque assim, para cravar nos 20, mano. Ou você está jogando no micro-ondas, mano. Porque é só com parte de configuração e otimização do seu PC, mano. Formata ele e faz todo o processo de otimização aí, ó. Tem uma rapaziada da NoLag, mano. Que dá a maior força. Os caras cobram o serviço. Mas é um serviço que vale a pena, mano. Está ligado? Eu falo porque eu fiz, mano. E assim, eu tinha dado upgrade na máquina. A máquina não mudou nada. Foi os caras descobrindo que o meu problema era a parte de energia elétrica e aquecimento da máquina. Pronto, mano. Eu não tinha que ter gasto seis contos numa placa de vídeo. E o jogo ia estar rodando liso. Bonitão e, mano, está vendo? Por causa de R$90,00 que eu gastei com os caras, eu sanei o meu problema. Mas é só uma dica, tá ligado? Porque às vezes eu não tenho condições de estar fazendo. Mas, mano, quando os caras me dão umas dicas, eu dou umas dicas para vocês também no off. Não conta para os caras da NoLag. Olha o Crash Gameplay aqui, ó. Tutoriais. Tomou multa de cinto de segurança. Já tomei algumas também, mano. Eu fui ver depois disso daí, Crash. Ele dá multa, mano. Quando o cinto é igual ao cinto do Flirtari e quando é igual ao cinto do Dustman, mano. Só que em 95... Olha que bagulho louco. Em 1995 era permitido usar. Ah, não. Então, em 1988, até 88, era permitido usar esse tipo de cinto. Em 95, que foi, saiu a lei, no Brasil pelo menos, né, mano? Onde o cinto tinha que ser o cinto transversal, né, velho? Mas na época não dava multa, né, mano? Eu não sei como é que era na Finlândia, então. É daquele jeito. Adão Carvalho, e aí? Aqui nada, e aí? Tudo bem, mano? Aqui nada, velho. Aqui tá tudo sempre na pura e na santa paz. O Tencão 3000. Esse carro azul que tu dirige é mó de atualização. Tá respondido aí, ó. Entra lá, cria conta e baixa, mano. Se seu jogo for pelestim, ele vai tá lá no Flirtari e você compra ele. E boa diversão. O VG, eu já mandei aquele salve, mas aí, ó. O melhor vídeo, mas o mercado tá rodando no notebook dele. A 30, 40 FPS é normal. E obrigado pela dica, mano. Eu tô aqui pra isso, velho. Daquele jeito. Farm Gameplays, 1914 subs. Você merece, mano. Ah, Farm, tamo junto, mano. É nóis. É, velho. Uma coisa, uma coisa eu acho muito louco, cara. Matheus Games, o caminho ficou top. Da hora, né? O Otário Castro, salve. Aquele salve pra você, Henrique Games. Salve pra você também. Vou mostrar um negócio pra vocês no final do vídeo. E por que que eu não quero que esse canal cresça muito, mano? Felipe Bertolani. Boa, Alex. Aquele salve pra você, mano. Tamo junto. É, Matheus Games, máquina mediana. Esse PC é da NASA, né? Não. A máquina mediana que eu falei, Matheus. É assim, numa máquina mediana, né? É, realmente. Mas os caras falam, velho, que eu sou entusiasta, mano. Porque eu quero sempre as peças mais tops, né, mano? Os caras que me chamam de entusiasta lá no... Nos blog aí que eu faço parte e tal. E eu tenho quatro meses de PC, mano. Já troquei de PC umas seis, sete vezes, né, mano? Ai, começou os fogos. A cachorrada começa a pirar aqui, rapaziada. Marcelo Maciel, mano. Mano, sou novo no canal. Seja muito bem-vindo, velho. Da hora. Já chegou naquela humildade, mano. Você é muito bem-vindo. Fica com a gente. Qualquer dúvida, você me pergunta. E você pode ver. A galera me pergunta. Eu já solto o vídeo aí. Estarando a dúvida da rapaziada. Beleza, mano? Ó, o Matheus também falou que o... Que o Doshiman tá mais fraco. O Renan Carlos. Salve, alemão. Tamo junto. Salve, aparecido. É nóis, mano. Tamo junto também. Foxy. Zueiro. Valeu pela dica. Vídeo top. Tamo junto, moleque. É nóis. Lux Driver. Qual mod você... Usa pra deixar a roda dobrada? Ô, Lux. Eu já mostrei várias vezes, mano. É pelo... É... É... O mod... O mod... Eu não lembro agora qual que é, mano. Mas já mostrei em vários vídeos aí. Mano, eu vou tirar você ali dos canais parceiro. Porque canal parceiro acompanha o canal do outro, mano. Você pediu tanto pra mim pôr você na parceria. E você não acompanha os vídeos. Eu vou tirar, mano. Tem muita gente querendo entrar ali no seu lugar, velho. E você não tá pra, mano. Demorou? Ó, você só pede. Você só pra, mano. Você tá deixando muito a desejar, Lux Drive. Você tá... Mano, de boa. Velho. Tá ligado? Tudo que você me pediu até hoje, eu fiz, mano. Você tá ligado? Quando eu dou branco, eu dou branco mesmo. Certo? Tudo que você vai me pedindo. Todo tipo de ajuda. Eu fui ajudando e tal. E, mano... As únicas coisas que eu vejo aqui é você pedindo. Né, mano? Ou você... Mano, eu não vejo você... Mano, sei lá. Interagindo aí. Ou fazendo aí, né, mano. Os bugs que eu falei. Que é trazendo conteúdo da hora. Pra... Pra gente tá divulgando o seu canal. Beleza? Mas aí. É só uma advertência. O primeiro ban é gratuito. O segundo ban é aquele jeito. O terceiro ban é... Bam, 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 bam. E foi ban te conhecido. Você tá ligado, mano? Dizem o games. Eu não... Eu não posso baixar o save. Mano, você pode baixar o save que você quiser, velho. Eu tô ligado que você falou isso por causa do Go. Se você baixar o save, é só você apagar o mesh save. Como eu não mando o mesh save, você só vai ter que montar as peças que você não tem no Go. Entendeu, mano? Mas você pode baixar o save, sim. Mas, mano, baixa se você quiser. É só um save aí que tá com a configuração top. Que eu fiquei me matando dois dias seguidos desde quando atualizou. Pra mandar um save bom pra você, animal. Tamo junto, mano. E aqui o Ryan Game. Seria bom se tivesse um mod do Satsuma que nem o Dungemon. Que ia ajudar bastante com quem tem problema de FF. Já tem, mano. Mas assim, ó. É o Dungemon, mano. E na moral, daqui a pouco o Dungemon vai tá com o retrovisor e o câmbio H, mano. Vocês vão lá e desabilitam o Satsuma, velho. Tá ligado? Desabilitam o Satsuma, mano. Eu quero ver se, mano, seu jogo pode tá cravado nos 20. Se seu jogo não sair dos 20, mano. Eu te dou... Ó, na moral. Desabilitando o... 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 O Satsuma. Se você não sair dos 20, mano. De boa. Mano. Mas aí, ó. Eu, mano. Eu te dou meus pêsames. Por quê, velho? Na moral. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho muito legal, velho. Eu não quero que esse canal cresça, velho. Por causa disso aqui, mano. Só. Eu vou mostrar. Eu tampei, né? Lógico. É... A imagem, mano. Do coisa. Mas, mano. Eu não quero que esse canal cresça muito, velho. Porque, ó. No que adianta a gente ter 97 mil inscritos, mano. Se a gente tem, ó. O número de visualizações, velho. Que eu peguei do canal, né, mano. Do brother. Pro nosso, mano. Ó. E eu consigo interagir com vocês, mano. Tá ligado? Eu não quero 90 mil inscritos, mano. Eu quero, ó. Continuar aí, ó. Com, mano. O mesmo número de visualizações. Os mesmos números de comentários. Ou então que entre só, mano. Uma rapaziada firmeza, tá ligado? Aí, ó. Mano. A gente posta uns videozinhos badarosca, mano. E o bagulho bate aí. 2 mil visualizações. 1.100. Mano. Só o vídeo do Forza Arzizão. Aqui, ó. Aqui, mano. Isso aqui é a minha maior alegria. Vocês me fizeram muito feliz. Eu achei que esse aqui ia ser o vídeo que tinha mais views. Eu ia ficar muito chateado, mano. Se eu até parasse, eu ia parar de trazer vídeo pro canal. Mas não, mano. Esse aqui é o vídeo que menos tem visualização. Vocês são os caras. Beleza, beleza. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado vocês. Eu fui, mano.